Olá, apresados amigos, irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar a todos e convidá-los para continuar a nossa reflexão dentro do documento Fratelli Tutti, documento do Papa Francisco, e hoje eu coloco um tema com esse título, Mortes na Pandemia. Estamos aí numa realidade de pandemia, não é uma epidemia, estamos aí numa situação universal, pandemia. Em todo o Brasil nós já catalogamos um número muito grande de falecidos, beirando aí 500 mil falecidos, uma coisa assustadora, todos ditos como provocados pelo coronavírus. Está parecendo uma cena de pena de morte, o Papa fala da pena de morte, como se fosse uma guerra. Nós falamos no programa passado sobre guerra, hoje falamos de pena de morte, mas o coronavírus está gerando quase que uma pena de morte, quase uma guerra, que elimina vidas sem motivos justificáveis. O vírus não faz escolha entre as pessoas, mas alerta o mundo sobre a igualdade existente entre todos nós. não importa ser rico ou ser pobre, afortunado ou não. Os privilégios não contam neste momento, até para dizer que nós somos todos iguais. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco, depois de se referir às desastrosas consequências das guerras, ele cita o caso da prática da pena de morte como inadequada no âmbito moral e também desnecessária no plano penal. Ele acrescenta, dizendo que isso é inadmissível para os novos tempos. E a igreja, logicamente, ela orienta que isso seja abolido em todo o mundo. Abolir a pena de morte não tem sentido. A vida pertence a Deus, não pertence a nós. Não podemos tirar a vida, nem o suicídio. Na visão bíblica, ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, porque seria uma vingança. Você pode ver lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. As autoridades legítimas, elas devem impor penas proporcionais para quem pratica o mal, como também regras de convivência com livre violação que exigem uma resposta adequada. Sem essas atitudes, a harmonia social de uma comunidade seria praticamente impossível de acontecer. Aí a gente vê o papel da igreja. A igreja sempre foi contra a pena de morte. Sempre foi. Porque ela não deixa de ser crime. Pena de morte é crime. Mas ela é a favor de leis repressivas. A igreja é a favor de leis repressivas. Mas assim como remédio. Remédio de arrependimento do criminoso. A iniquidade, ela causa revolta. Nós não podemos ferir a humanidade, o direito natural à vida, que pode ser resgatada na sua dignidade. Você pode recuperar a pessoa e não tirar a vida dela. Certas feridas causadas por atitudes, eu diria, irresponsáveis, podem ser curadas sem que a pessoa seja eliminada. Não é matando que a gente resolve a situação da sociedade. As penalidades não podem ser entendidas como vingativas e fundadas no uso da violência. Mas como parte, desculpe, de um processo de cura e de reinserção do indivíduo na sociedade. Há grande perigo de ideias totalmente racistas e discriminatórias condenando pessoas sem direito de defesa e sem passar por um justo julgamento, levando à pena de morte. Como acontece em alguns países. Isso não é o caminho sadio que leva à dignidade. É impossível imaginar que não haja outro meio de agir que não seja a pena capital. Pior acontece nas execuções extrajudiciais ou extralegais, no uso da força e do confronto para manter e aplicar a lei. Nós não podemos usar esses meios. E o Papa Francisco fala das condições desumanas nas diversas carceragens e da prisão perpétua como sendo pena de morte. Uma pena de morte, eu diria, escondida. Há dois textos da Bíblia que nos advertem, que você pode ler. Eu vou apenas citá-los aqui, Mateus 26, 52. Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. Você pode ler na sua Bíblia para mostrar essa questão da vida e não da pena de morte. Eu fico por aqui desejando para você as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo programa. E até o próximo programa.